E o motorista de um caminhão guincho se envolveu em um acidente com uma caminhonete na região do zero quilômetro em Baza Grande. Em seguida, o motorista fugiu do local. O problema para o infrator é que toda a ação foi filmada. Giovanni Júnior conta mais essa história para a gente. Por diversas vezes, a nossa equipe de portais já narrou fatos de acidentes de trânsito envolvendo moto, carro, pessoas que omitem socorro, acabam fugindo e correndo, mas a história agora vai ser diferente. Avenida principal de Baza Grande, em frente ao aeroporto internacional Marachão Rondon, onde o proprietário ou aquele que estaria conduzindo um guincho se envolveu em um acidente na região do zero. Bateu numa caminhonete, fugiu e durante a fuga foi filmado pela proprietária da caminhonete que estaria com uma criança dentro do carro. Essa mulher, de forma desesperada, gritava a todo momento, socorro, socorro, socorro. Socorro! Socorro! Para o carro! Socorro! Para o carro! Certo da Júlia! Socorro! Minha roda vai cair. Para tirar foto desse carro. Socorro! Para o carro! Para o carro! Para! 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 Porque ela não entendeu o acidente que foi registrado e o porquê que o guincho estava fugindo. Até que esse guincho novamente, aqui ó, bem próximo do aeroporto internacional Marachão Rondon, jogou o guincho em cima da caminhonete dela, fechou ela próximo àquele gelo baiano, logo ali à frente, e o acidente foi registrado pela segunda vez. Um motociclista continuou o acompanhamento, foi atrás desse guincho e todos querem saber, de forma irresponsável, colocou a vida de pessoas em risco, se envolveu num acidente e por que que correu. Durante aí, as informações que foram buscadas, enquanto a guarda municipal atendia o chamado do acidente registrado aqui nessas proximidades, há muitos que acabaram afirmando a placa do veículo. Para a surpresa da própria polícia, que de forma preliminar, fez um abuso, um levantamento sobre aquela placa que foi citada, fotografada ou através do vídeo, de que se trata um carro que estaria com a placa fria. De quem é esse guincho? Uma empresa de Cuiabá foi citada que seria proprietária do guincho. Nossa equipe de reportagem teve contato, ou fez um contato, com o proprietário dessa empresa, que afirmou que esse guincho não é dele. É parecido com um que ele teve tempos e anos atrás, mas ele não saberia ou não teria conhecimento que esse guincho estaria na sua empresa. Portanto, a intenção dessa matéria é para você que está em casa, que escute o que aconteceu, o que essa mulher passou durante esse percurso da zero quilômetro até a região do aeroporto e qual foi a mecânica do acidente. Eu estava subindo ali a rotatória do zero, sentido aeroporto, estava subindo ali, aí tem quem vai pela rotatória e pelo viaduto. Ele saiu ali entre o posto do zero e aquela rua lateral de uma vez, eu quase bati no meio dele, buzinei, é claro, e joguei para a pista do lado esquerdo, a sorte que não estava subindo o carro. Lá na frente, ali perto da Mississipi, ele buzinou. No que ele buzinou, eu buzinei. Ele buzinou, eu buzinei e ele já bateu na dianteira, na parte da frente do carro. Meu pneu estourou e eu segui atrás dele. Segui buzinando, baixei o vidro, buzinei, buzinei, buzinei. Consegui fazer a rotatória ali no aeroporto, voltando para o zero. Consegui passar na frente dele, como eu estava na pista do lado esquerdo, eu passei na frente dele e consegui podar o ônibus. O rapaz estava na frente dele, parou. Eu consegui passar na frente dele e buzinando para ver, dando a mão para ele parar. No que eu consegui passar o ônibus ali e fui para a pista do lado esquerdo, ele bateu na minha traseira de propósito. Ele jogou o guincho no meu carro, bateu na minha traseira. Ele bateu na traseira, o pneu já estourou e eu já perdi o controle do carro. Estava vindo um senhor caminhando ali onde vai ser o viaduto, ali onde eu ia passar o trem. Eu quase bati no senhor, a sorte que eu consegui segurar o carro. E a minha filha gritando dentro do carro. Estava eu, a minha filha e a menina que trabalha comigo. Foi uma cena de terror mesmo. O cara irresponsável total. Ele ainda ficou rindo. Eu consegui olhar para a cara dele e ele estava rindo. Você que está em casa pode colaborar com essa situação. O guincho revoltado ou nervoso precisa ser encontrado. Você que tenha qualquer tipo de informação a respeito desse guincho, aonde estaria conduzindo ele um rapaz branco, um pouco avantajado e com a camiseta azul, entre em contato e denuncie. 190 para a Polícia Militar, 197 para a Polícia Judiciária Civil. Com imagens de Agéz, apoio técnico de Olavo, Giovanni Júnior. Aconteceu. Está no cadeia.